Minha gente, mais outro ponto aqui, no São Joaquim do Monte, pra você ver. Olha, o povo tirando foto, naquelas imagens ali, apoio médico. Aí, é pra que você veja tudo aí, através desse canal, muita gente. Aí, muita gente. Aí, aquele negocinho doce ali, pra vender. Ainda estoura. Tem que copar com uma coisa. Nós estamos mostrando tudo pra vocês. Olha aí, minha gente. Isso aqui é o cantinho das promessas do povo. Pra que você veja. Pra que você veja tudo aí. Estamos aqui mostrando tudo. É muita coisa boa, muito bonito aqui, ó. Essa praça. Muita gente na Romaria. Nós estamos filmando tudo pra vocês. Nesse canal lindo e maravilhoso, Chiquinho Aliança. Muita gente. Só tenho a agradecer a Deus, por tudo. Olha aí, minha gente. Que coisa linda aí. Tanta gente aí. Muita gente aí. Muita gente. Muita gente mesmo. Pra que você veja. Tudo de bom. Olha o helicóptero, olha o helicóptero, olha o helicóptero. Olha o helicóptero, olha o helicóptero. Coisa linda, pra você ver aí. Nós estamos aqui mostrando tudo pra vocês. Bom dia, Dã Maria. Vem de onde? Um abraço pro povo de Lajevo, viu? Deus abençoe. Estamos aqui resistendo as pessoas. Bom dia, moça. Vem de onde? Um abraço a vocês lá daquela cidade linda, viu? Deus abençoe. Estamos nós aqui mostrando tudo pra vocês. Nesse dia lindo. Esse dia maravilhoso aqui em São Joaquim do Monte. Muita gente. Nós estamos aqui resistendo. Muita gente aqui tirando foto. Outros acendendo vela. Nós estamos aqui mostrando tudo pra vocês. Aí, muita gente. Aqui você veja. Nós estamos mostrando tudo aqui. Muita gente por aqui afora. Bom dia, Maria. Você é da onde? Canhotinho, tupi. Isso, a senhora é da onde? Canhotinho. Deus abençoe. Você é da onde? Eu sou tupi mesmo. Isso. Deus abençoe. Olha aí, muita gente. Bom dia, dona Marta. Tudo bom? Tudo bom. São da onde, a senhora? Vai cair em bom. Um abraço a aquela cidade maravilhosa. Obrigada. Vai cair em bom. Um abraço pra o povo de lá. A terra do machinche. Um povo feliz. É a terra do machinche, verdade. É muito longe, né? Daqui pra lá. Oi? Vai cair em bom. É isso aí. Vamos lá. Terra do machinche. Bom dia, dona. Bom dia, moça. Você é da onde? Vitória Santantão. Um abraço ao povo de Vitória Santantão. Deus abençoe. Estamos aqui resistendo, viu? Se inscreve no canal Chiquinho Aliança do YouTube. Você vai ver. Se vê lá amanhã, tá bom? Um abraço pra você toda a família. Um abraço pra você toda a família. Bom dia, moça. Bom dia. Você é da onde? Deus abençoe. Vamos filmar os turistas. Bom dia, moça. Você é da onde? Altino. Altino. O senhor é de Altino também. A família toda, né? Um abraço a todos de Altino. Deus abençoe. Estamos aqui mostrando as pessoas. Filmando. Mostrando tudo. Pra que vocês vejam. Nós estamos aqui mostrando. Pra que você vejam. Muito turista. Bom dia. Você é da onde? Um abraço pra vocês. Um abraço. Beijo da mata de Deus. Beijo da madre de Deus. Um abraço. Deus abençoe. Que eu sou feliz. Valeu. Você é uma pessoa especial. Se inscreve no canal Chiquinho Aliança. Pra você se ver amanhã. Viu? Valeu. Um abraço. Tamo junto. O helicóptero tá aí filmando tudo aqui. Nós tamo junto. Nessa linda festa. Nessa festa alegre. Se eu registrar aqui as meninas. Aí. Aí. O povo da Equipe Médica. Um abraço a todos vocês. Aqui da Equipe Médica. Médica. Que Deus abençoe vocês todos. Tamo tendo uma pressão das pessoas. É um prazer de conhecer vocês. De vocês tá fazendo o melhor pelas pessoas. Pelos turistas. Pelo jumeiro. Viu? Deus abençoe vocês. Tchau. Tamo junto. É isso minha gente. É. Fazer o melhor pelo povo. Resistir todo mundo junto. Muito bom. Vamos. Junto nessa festa. Aí minha gente. Pra você ver. Todo mundo junto. Todo mundo feliz. Todo mundo alegre. Tamo aqui ó. Mostrando tudo. Lá que você vê. Bom dia rapaz. Você é de onde? Sou de Cabanas. Cabanas. Um abraço ao povo de Cabanas. É a cidade não é isso? É uma vila. É uma vila. É uma cachoeirinha. Um abraço pra vocês. Deus abençoe aquela cidade linda. Tamo aqui. Resistando as pessoas passando. Com amor. Com carinho. A Romaria de Padre do Leão. Nós estamos resistendo tudo. Os rumeiros chegando. Com muita alegria. Com muita paz. Nós estamos aqui mostrando tudo pra vocês. Nesse dia tão lindo. Bom dia moça. Você é da onde? Muito obrigado. Aí uns rapazes. Tudo aqui ó. Com segurança. Muito bom. Fazer a segurança do Luiz Romero. Nós estamos aqui nesse lindo dia. Mostrando tudo pra vocês. Com muito amor. Com muito carinho. Muita gente descendo. Outro subindo. Aí o povo. Todo mundo alegre. Vamos resistar cada vez mais. Muita gente. Bom dia. Onde a senhora é? Sou de São Caetano. São Caetano. Um abraço ao povo de São Caetano. Deus abençoe a família toda. Aquela linda cidade. Deus abençoe. Bom dia rapaz. Você é da onde? Caruaru. Caruaru. Um abraço ao povo de Caruaru. Pense numa cidade bonita. Deus abençoe. Vamos resistar no povo aí pra vocês verem. Bom dia senhora. Vocês são da onde? São da onde? São dos muricis, muricis. E um abraço pra vocês. Prazer, mulher. Vamos descendo. Vamos descendo. Nós estamos ali. Deus abençoe vocês todos. Muita gente aqui na armaria de Pai Damião. Todo mundo junto. Todo mundo feliz. Agradecendo a Deus pela vida. A vida é bom demais. Ser feliz. Seja feliz, minha gente. Não deixe pra amanhã que vocês podem fazer hoje. Deus abençoe cada um. Tem um espetinho com churrasco. Tem um espetinho com churrasco. Tem churrasco com espetinho. Tem de tudo. E nós estamos aqui. Resistando pra vocês verem. Estamos sempre juntos. Aí o povo aí. Bebendo. Pra que vocês vejam.